Fala galera do canal, tudo beleza? Tudo chique no último até no finalzinho? Eu sou Gisele Favro, esse é o quadro sem mimimi no canal 4 Canecos E hoje nós vamos fazer o rolozinho feminino! A minha amiga Jessica e sua linda Sônia R Vamos dar um passeio de domingo, graças a Deus a chuva parou E é isso aí galera, vamos com Deus e partiu! Valeu galera, é nóis, menininhos rodando, aquecendo os pneus Não é Deus feliz, é nóis que tá! Chegando amiga! Aí é nóis! Às vezes eu conheci num rolê que teve no Show Radical, que foi a inauguração do Show Radical Aí eu tive prazer de conhecer ela lá Só tava eu, ela e a Ludmilla, que é da bike Então foi engraçado, que eu tava no G3R, ela no CBR Então até tipo eu olhei o CBR assim, mais ou menos, e pensei Nossa, tem uma ninja! Então ela, não, não é uma ninja Eu falei, é uma CBR, desculpa! Foi engraçado, né? Mas foi legal E aí a gente tava marcando de como pegar e fazer esse rolê E daí eu falei, cara, eu só vou te aguentar se eu pegar a CB Porque sem a CB eu não dou conta É, se eu pegar a AXRE, não dá Mas... Opa, tem uma carreta parada ali Mas foi da hora, foi da hora O rolê tá acontecendo hoje Nós conseguimos marcar, o dia deu bom O que valeu a pena, digamos assim E bora acompanhar aí, é nóis! Nós, gurias De Varginha, sul de Minas Gerais Nas Motocas, foda, 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 foda Então galera, a gente já foi num lugar que a galera se reúne dia de domingo Não tava tão legal E agora a gente vai num outro lugar aqui na região Que a galera se encontra Pra falar de moto, tomar um café Encontrar os amigos, enfim Vamos chegar aqui, ó Na famosa venda do Chico Vamos encontrar a galerinha aí Vamos ver se tem pessoas, motos Carreta tem Carreta tem Carreta tem Ah, até que não tem tanta moto hoje não Mas tem um pouquinho Dá pra Diverte Vamos ver onde ela vai parar essas motocas Parar num lugar bonitinho, né? Dona Adia está esperta É, ó O fundo lá da outro não Vou parar atrás dela Dar espaço pra tirar foto Ai Olha aí Então galera Esse foi o primeiro rolê das minas Primeiro rolê Das minas do São de Minas E aí Galera E nós vamos ficar por aqui Beleza Falou Até o próximo vídeo Tchau 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 Muito obrigado Se inscreva no canal